Você quer saber o que acontece no mundo expostivo? Agora! As notícias da política! Agora! Quer informações sobre a sua cidade? Agora! Pra você, o entretenimento tem que ser agora! Então acesse agoramt.com.br Aqui, a informação é imediata. A notícia não espera. Credibilidade, rapidez e a melhor equipe de jornalismo online da região sul de Mato Grosso. agoramt.com.br Você bem informado. A Constituição garante a todos o direito de ir e vir. Mas para os portadores de deficiência, a realidade é outra. No Dia Internacional da Luta dos Portadores de Deficiência, é possível ver que a sociedade está mudando. Mas ainda há muito o que conquistar. Olha, temos a comemorar e muito a questão da consciência da acessibilidade. A acessibilidade, as pessoas estão conseguindo entender que o PNE também tem os seus... pode se divertir, pode comprar, né? Agora, eles estão já entendendo que deve ser aberto a acessibilidade, calçadas, adaptadas, já estão. O comércio já está tendo essa consciência. E nós podemos comemorar e muito a questão da acessibilidade. Ainda não está bom, mas já melhorou. Queremos o direito de ir e vir, direito ao lazer também, né? Que está previsto na Constituição. Nós queremos também o respeito, né? Quando você deixa de fazer uma rampa de acesso, você está desrespeitando aquela pessoa de adentrar o seu estabelecimento para poder usufruir do mesmo benefício que uma pessoa que não precisa da rampa de acesso está usufruindo, né? Existe aí um TAC para ser cumprido dentro de um prazo determinado e que ainda não foi cumprido, né? A questão das adaptações, mesa, rampas, banheiros, né? E ainda não foram adaptadas a acessibilidade para adentrar o órgão, né? Aí também a questão dos pontos de ônibus que ainda não foi feita a acessibilidade para o PNE. O PNE com cadeira de rosas não consegue subir até os lugares lá da cobertura para se proteger contra o sol ou a chuva, né? Então nós precisamos, nós como deficientes físicos, nós ainda temos que cobrar do poder público essas melhorias. O comércio aos poucos está fazendo a sua parte, mas o poder público ainda está devendo e muito. Nós temos que comemorar muito pouco. Há dois anos até o momento já houve um grande, assim, reviravolta na cidade. A questão de acessibilidade, a questão de inclusão no mercado do trabalho, né? O trabalho da associação recebeu o respaldo da promotoria que entrou junto com a gente nessa causa e já envolveu toda a sociedade nessa mesma causa que é a acessibilidade. Nós esperamos que isso aconteça realmente, que o Renato seja 100% acessível. E nós esperamos que a sociedade venha junto com a gente, porque queira ou não queira, no Brasil tem a expectativa de que 14% da população brasileira tenha algum tipo de deficiência. Então as pessoas têm que olhar com outros olhos, para que nós possamos ser tratados com igualdade e com respeito por toda a sociedade, porque hoje você não é uma pessoa com deficiência, amanhã você poderá ser, né? Esse processo começou faz mais de dois anos, né? Em contato com as pessoas mais interessadas nisso, que são justamente as pessoas com deficiência, os idosos, as pessoas acidentadas, as mulheres grávidas, pessoas obesas, com obesidade, com algum tipo de problema na saúde que cause isto. Então nós temos, primeiro, aconteceu primeiro uma conversa com a sociedade, e em seguida a mobilização da comunidade por inteiro. E essa mobilização resultou já em quase 5 mil acordos. 5 mil acordos de empresários, de comerciantes, de pessoas que se comprometeram a arrumar, pelo menos, a sua acessibilidade externa. A nossa preocupação, e da ADFIR, da RDV, de todo mundo, dos conselhos e grupos de convivência de idosos, etc., de mulheres, tudo isso é para propiciar que as pessoas transitem nas nossas ruas, sem precisar da ajuda de ninguém, sem precisar que alguém leve nos braços. Então isso tem, de resultado prático, nós temos algumas pessoas que já estão se cuidando ali e arrumando as suas calçadas, e esses quase 5 mil acordos que foram feitos. Por enquanto é isso. A mudança de valoração dessas coisas, a valorização do outro, principalmente do outro que tem condições menos favoráveis do que a gente, para andar, para correr, para ir ao comércio, essa sensibilização é difícil, essa mudança, não é? Porque as pessoas, 99% das pessoas já entenderam, não fizeram acordo à toa, não é? E de fato, muita gente está se cuidando ali, está arrumando a calçada, porque quer que os seus, os cidadãos da cidade possam andar, possam entrar no seu comércio, possam, enfim, usufruir de tudo que uma pessoa considerada pelos preconceituosos como normais, né? Essas pessoas fazem, as pessoas que têm deficiência também, as pessoas com deficiência também têm o direito de fazer. Então é só isso que se busca. Agora, eu sei que 1% da comunidade, vamos supor, um número aleatório, vamos dizer 1%, só vai entender quando sofrer um acidente, quando cair numa calçada, não é? Quando for atingido de alguma forma, ou quando for chamado aqui, para acertar as contas com o Ministério Público. Aí vão entender o valor de se valorizar o outro, o valor da solidariedade. Mas isso é um problema que eu não gostaria nem de tratar dele. Eu creio ainda que essa cultura histórica de preconceito e de indiferença com quem tem necessidades diferentes das nossas, eu creio que isso está sendo quebrado de forma razoável, de forma ordeira, de forma cidadã. E eu creio nos resultados.